Eu sou Adirá Guarani, moro aqui na aldeia Kalipetã, na terra indígena Tenondeporã e atualmente faço parte da equipe de liderança que a gente chama de Conselho Guarani, no qual atuo na verdade desde 2008. Iniciei como uma das primeiras lideranças Cunha, mulher oficialmente, na equipe de lideranças que era composto só por homens e desde então continuo, mas hoje faço parte dessa equipe que tem muitas mulheres, muitos homens e jovens dos dois gêneros. E aí então na aldeia, além de ser liderança indígena, eu também faço parte do grupo de agentes ambientais no território e que tem como foco do trabalho preservar os recursos naturais do nosso território, de recuperar as nossas sementes tradicionais, como aquilo que a gente vai consumir mais a curto prazo, como batata doce, milho, mas também de resgate, de plantio, de árvores frutíferas nativas que estão em extinção, como jaracatiá, cambuci, etc. Quando não estão os mais velhos, que eu não tenho muita vergonha de falar que sou agricultora, porque todos os templinhos vagos que eu tenho, eu sempre tento plantar trabalho que me faz muito feliz. A comunidade que eu estou morando hoje, Calipetu, assim como as outras aldeias novas, principalmente, que estão dentro de um território com muitos recursos naturais, como a água, as nascentes, as árvores, os bichos, e hoje a gente tem, então, duas aldeias mais antigas, que é a aldeia Tenandeporã e Curcutu, e aí depois disso a gente tem as outras novas, que compõem o número de três aldeias. Ainda que estejamos aí, tipo, convivendo e vivendo a influência da cultura de Jiruá, do não indígena, há mais de 500 anos, todos os guarani ainda preservam o ensinamento de Jiruá, que é da gente respeitar a natureza, da gente ter princípios com a natureza. Isso significa, então, que não podemos caçar todos os dias, não podemos sujar a natureza, não podemos fazer uso de forma predatória. Então, a consciência da importância da preservação está muito atrelado na concepção religiosa guarani, de que Neanderu nos ensinou a viver com o suficiente. E quando a gente tem essa regra, né, de viver com o suficiente, então, a gente não faz nada além do limite, né? Nenhum seguimento da vida do Neanderuco, o nosso modo de ser guarani, né? E aí, então, o povo guaranimbá aqui, da região de Parelheiros, assim como o território de Jiruá, a gente está muito próximo da cidade, diariamente sofremos o impacto das mudanças também, principalmente no mundo jovem, né? Da influência da cultura de Jiruá, de alguma forma, a gente também se mantém muito forte, assim, que a gente está muito no centro da cidade, mas ninguém quer sair da aldeia para a cidade, ninguém quer morar na cidade. E aí, então, para a gente continuar vivendo dentro e na concepção, na cosmologia, no conhecimento tradicional, em todos os seus aspectos, a gente precisa lutar para preservar a nossa natureza, e de várias formas. uma delas é fortalecer a nossa cultura, que é o que ensina, que a gente tem que respeitar a natureza e tudo o que está nela, porque fazemos parte dela. E a outra é lutar politicamente para garantir esses direitos para nós. Aguadinho!